Vamos lá, Sede de Mila gravando tudo G.S.A. Digital No canse de Jean-Françal Com João Eu vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabitão, enquanto eu aperto o pilim O Lourdes é longo, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara, vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a foto, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a foto, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a foto, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a foto, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Isso aqui é fardo piseiro Eu venho fazendo a posição jogada assim Vem tacando o rabetão enquanto eu aperto o vim Melhores amigos podem postar aquele vintuzinho Então se prepara, vem fazendo assim Vem fazendo assim Faz a folha, olha o flash que eu tô gravando você pagando Faz a folha, olha o flash que eu tô gravando você pagando Faz a folha, olha o flash que eu tô gravando você pagando Faz a folha, olha o flash que eu tô gravando você pagando Faz a folha, olha o flash que eu tô gravando você pagando Faz a folha, olha o flash que eu tô gravando você pagando Vai voltar até que nós tamo junto Vai voltar às cedês Estourou Desce, desce o rabitão, joga, joga o rabitão Vem descendo e vem jogando, vem quicando com pressão Desce, desce o rabitão, joga, joga o rabitão Vem descendo e vem quicando, vem com pressão Eita menino, vem menino Vai descer desde o lagre Isso aqui é nosso, faz do piseiro Já joguei água no terreiro, regulei o paredão Já tá cheio de novinha, descendo com o rabitão O terreiro já tá lotado, piseiro Vai ser pressão, vai descendo e vai jogando, você com o rabitão Já joguei água no terreiro, regulei o paredão Já tá cheio de novinha, descendo com o rabitão O terreiro já tá lotado, piseiro Vai ser pressão, vai descendo e vai jogando, você com o rabitão Vem descendo e vem quicando, vem quicando com pressão Desce, desce o rabitão, joga, joga o rabitão Vem descendo e vem jogando, vem quicando com pressão Chega pra cá meu parceiro Edinaldo Magnata, tamo junto Eita meu parceiro Douglas do Piseiro, é varra do Piseiro Já joguei água no terreiro, regulei o paredão Já tá cheio de novinha, descendo com o rabitão O Piseiro tá lotado, o Piseiro vai ser pressão Vai descendo e vai jogando, descendo com o rabitão Já joguei água no terreiro, regulei o paredão Já tá cheio de novinha, descendo com o rabitão O terreiro já tá lotado, o Piseiro vai ser pressão Descendo e joga, vem assim Desce, desce o rabitão, joga, joga o rabitão Vem descendo e vem jogando e vem quicando com pressão E desce, desce o rabitão, joga, joga o rabitão E desce, e sobe, e vem E desce, desce o rabitão, joga, joga o rabitão E jogando, e vem descendo, e vem quicando o coração E joga, joga o rabitão, desce, desce o rabitão E vem jogando com pressão Estourou Wesley C.D. Ednaldo Magnata, Farra do Pizzer Sou Sérgio Jão Farra, tamo judô Eram um casal que todo mundo invejava Mandava mensagem e toda hora me ligava E eu sento pra cá, não sei o que ia acontecer Já encontrou um bis, aí o nosso amor morreu Ela tratou o nosso amor pra viver na paz Com suas amigas, dando virote na balada Ela tratou o nosso amor por uma direção Essa menina não tem coração Essa menina não tem coração Oh Thaís, desce da bici Se você tô sofrendo, vem me fazer feliz Oh Thaís, volta pra cá Já estou com saudade, vem pra gente se amar Oh Thaís, desce da bici Se você tô sofrendo, vem me fazer feliz Oh Thaís, volta pra cá Já estou com saudade, vem pra gente se amar Pra cantar comigo Eu chamo meu parceiro Jão Farra Cheira pra cá, menino Eu não passei com as farra do piseto, um de mundo Parceiroz vai ser, Jessi Agital E era com seu casal, todo mundo invejava E mandava mensagens toda hora me ligava Perdiam sempre pra cá, não sei o que aconteceu Thaís comprou o pis, aí o nosso amor morreu E ela trocou o nosso amor pra viver na farra Com as suas amigas, dando virote na balada E ela trocou o nosso amor por uma direção Essa menina não tem coração Essa menina não tem coração Oh Thaís, desce da bici Sem você tô sofrendo, vem me fazer feliz Oh Thaís, volta pra cá Já estou com saudades, vem pra gente se amar Oh Thaís, desce da bici Sem você tô sofrendo, vem me fazer feliz Oh Thaís, volta pra cá Já estou com saudades, vem pra gente se amar Música 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 Hoje eu me machuquei Música 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 Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Essa aqui é fada do pinceiro E o parceiro vai que é da mídia, tamo junto Como parceiro e a dor Vai magnata A volta cê deixou-me junto também Eu sou seu Ela deixou dele, milagre, tamo junto Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encolçando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga me dá atenção Eu mato louca a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Vai gravando meu parceiro As descenda de milagre A volta até que eu sou no junto Vai Jean-Farro, vai Jean-Farro Vai e abre, tamo junto Vai só clenço, desce Vai só mal estilizado Chama no piseu Chama no piseu Chama no piseu Hoje vou te parar Não vou gostar Não sou eu Chama na porta A sua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, 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 desceu Ela subiu, desceu, 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 desceu Ela vai hipnotizar a sua checa fatal Vai hipnotizar a sua checa fatal Vai hipnotizar a sua checa fatal Ela vai hipnotizar a sua checa fatal Vai hipnotizar a sua checa Ela vai hipnotizar a sua checa fatal Vai formiga c10, vai formiga c10 Estourou o inen Ó o suíno, vem A vatabé class, tamo junto Vai rando e vai rando Chama A pressão Chama Fica de lado ou não se apaixona Toma rajada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando leva lá pro quarto Vou descontar minha raiva, sou gostosa do cara, do cara, do cara, do cara, do cara, do cara Rebole e chora, rebole e chora Seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso eu vou ser de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tua chachota Rebole e chora, rebole e chora Ou fica de lado, ou não se apaixona Toma a rajada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando leva lá pro quarto Vou descontar minha raiva, sou gostosa do cara Seu gostoso, 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 gostoso Gostoso eu vou ser de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tua chachota Rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora Seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso eu vou ser de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tua chachota Rebole e chora, rebole e chora Ah, desçou no paredão Afeição aí, minha carreta fritou Vai ser totói, não é mesmo paredão Isso é a farra do piseiro Vai A pressão aí, ó O RICD É pra tocar nos paradões O safado que zerou Seu ó E tava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar Tava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Faz ideia, porra O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Tô louca de lança Chama, porra Que minha puta balança Tô louca de lança Chama assim, ó Que minha puta balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Fala Tava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar Tava eu e os amigos pensando em viajar Fomos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema e ela começou a falar O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Faz ideia, porra O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Tô louca de lança Chama, porra Que minha puta balança Tô louca de lança Chama assim, ó Que minha puta balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Fala Chama, essa é a farra do Fizeiro Pra tocar nos paredores Meu parceiro é Pinaldo, o Magnata Tá junto com o Churá O Ré de C3 A pressão aí, ó Sucesso de Torbena Confio Chegou o fim de semana Aí vai rolar com o São Barate o cara Nascendo na frente do paredão Elas pagam de santinha Mas adoro a sentada Tô mais gostosa Tô mais tapada, cara Tô mais tapada, cara Tô mais tapada, cara Tô mais tapada, cara Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição Tô mais tapada O Samuel é ruim Mas é poucas parada Toma tapada, cara Tô mais tapada, cara Tô mais tapada, cara Tô mais tapada, cara Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição Tô mais tapada A Rá do Rio O LCD Essa é a farra do Fizeiro Pra tocar nos paredões Chegou o fim de semana Aí vai rolar com o São Barate o cara Nascendo na frente do paredão Elas pagam de santinha Mas adoro a sentada Tô mais gostosa Tô mais tapada, cara 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 Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras O Samuel é ruim Mas é poucas paradas Tô mais tapada, cara 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 Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem pra zé na posição, ah, ah, ah A pressão aí ó, meu parceiro, Rafael Bacchonceira, falhauzão O S.I.C.D. é pra tocar no paredão Olha a cor de bebo, cego, ticana na boca Amor de rapariga dormindo, tudo sem rosto Mãe de garrafa, cica a mensagem a todo instante Agora que eu lembrei, o que eu aprendi Mandei foto do país fazendo amor com mais de três Levei ter de fumar uma carteira de uma vez Peguei a mudar de jeito, hoje tanto ela falou O certo foi desse jeito, imagina o sábado No sábado, sábado, o pacote foi doido Se ontem você tá leitando, hoje vai ter no sábado O pacote foi doido, se ontem você tá leitando, hoje vai ter no sábado Pá meu filho, o S.I.C.D. A pressão aí Olha a cor de bebo, cego, ticana na boca Amor de rapariga dormindo, tudo sem rosto Mãe de garrafa, cica a mensagem a todo instante Agora que eu lembrei, o que eu aprendi ontem Mandei foto do país fazendo amor com mais de três Levei ter de fumar uma carteira de uma vez Peguei a mudar de jeito, hoje tanto ela falou O certo foi desse jeito, imagina o sábado O sábado, sábado, o pacote foi doido, se ontem você tá leitando, hoje vai ter no sábado O sábado, o pacote foi doido, se ontem você tá leitando, hoje vai ter no sábado O sábado, sábado, o pacote foi doido, se ontem você tá leitando, hoje vai ter no sábado O sábado, sábado, o pacote foi doido, se ontem você tá leitando, hoje vai ter no sábado Explodiu Cabaré, limpa o cabaré, limpa o cabaré, quer esquecer dois mulheres, limpa o cabaré, limpa o cabaré, e aí ó, e aqui assim, só rola, o rei da surda poderosa, aí calçona, mais um andas, melhor o whisky é pra deixar, você é o rei do mundo. Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex mulher, é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex mulher, é o melhor lugar assim ó, e aqui assim, só rola, o rei da surda poderosa. Aí garçom, traz mais umas, suma lá 1, 4 Sucesso, o leção cantou O L.C.D.S Para que eu encontro com a novinha Dessa vez se o homem ilude Vou comer tua xereca dentro da minha raluta Não fica excitada, vou dizer como vai ser Retame de novinha, o que você vai querer? Retame de novinha, o que você vai querer? O que você vai querer? É sabotadão, mas bota a compreensão Sabotadão, vou botar com pressão Sabotadão, bota a compreensão Sobe o tardão, roubando pra conversar Meu parceiro do pai, eu não sei não Essa é a farra do piseiro, pra atacar os faredões Chama, amada, amada Pra chorar dentro do corte, a mão do corte Marquei o recorde, canalvinha, dessa vez tu não me ilude Vou comer tua xerexa dentro da minha luta Não fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz novinha, o que você vai querer? Então me diz novinha, o que você vai querer? Que você vai querer? É só botadão, roubata com pressão Só botadão, roubata com pressão Mas é só botadão, bota com pressão Só botadão, roubata com pressão É só botadão, bota com pressão Só botadão, bota com pressão Mas é só botadão, bota com pressão Só botadão, roubata com pressão É pra atacar os faredões É pra atacar os faredões Equipe espangual, vai, gravinho É pra atacar os faredões Eu já pago palho, atrevi, né? Palho, robozinho Vem cá, menino Tu é de ICDs Pisada de boi aqui Meu parceiro já é filho Vai feita Seu Seu Fim de semana terminou Desmantelos foi grande Mais de três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira Eu voltei pra parriar Vai fecha aqui Fim de semana terminou Desmantelos foi grande Mais de três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira Eu voltei pra parriar Vai fecha aqui Assim ó Olha, convidei as meninas Não fui pra beber no novo Peguei meu paredão Sei que é segunda-feira Mas o piseiro não tem hora pra acabar Já mandei o convite pra não via Ah, 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 ah Vou na segunda-feira Piseiro no paredão Navia Ficando a bunda Refinando o rabetão Segunda-feira Vou mandar localização Segunda-feira Ficando em cima Vou na segunda-feira Piseiro no paredão Navia Ficando a bunda Refinando o rabetão Segunda-feira Vai ter rumo Vou mandar localização Segundo o LSE Chamo O RGCD Se é o melhor Meu parceiro Rabando Corte Adriano do Corte É pressão Meu parceiro Rafael Meu parceiro Jolo Será Vai lá São É show Se forro Piseiro Fim de semana Terminou Desmantelou Foi grande Mas os seus dias Não foi meu bastante Chegou a segunda-feira Eu voltei pro carrião Vai pensar que assim ó Olha convidei as meninas Foi pra beber no novo Peguei meu paredão Sei que é a segunda do povo Mas o piseiro Não tem hora pra acabar Já mandei o convite Mas os meus paredão O Paiar do Paiar do Corte Na segunda-feira Ou na segunda-feira Em piseiro No paredão Na via Fica no à bunda Repidando no rabaie Segunda-feira Em tela alls Segunda-feira Vim da localização Segundo o LSE Ch Belt Estourou no fim do resto do ICD Pra matar CDLs Chama Cê tá fazendeiro, cus playboy tem dinheiro Que que é fazendeiro, nó bebe fumar paeiro Cê tá fazendeiro, cus playboy tem dinheiro Que que é fazendeiro, nó bebe fumar paeiro O ICD É o maior, chama na pressão Meu pai cê fazia Ela passou na minha rua, mudou até o hotel Que corpinho mais bonito, parece meu violão Passei de cavalo, ela nem me olhou Só queria um playboy, me ajuda por favor Fazer o compresadinho e a vida me orou Neste minha fazenda, tô rico, amor Cê tá fazendeiro, cus playboy tem dinheiro Que que é fazendeiro, nó bebe fumar paeiro Cê tá fazendeiro, cus playboy tem dinheiro Que que é fazendeiro, nó bebe fumar paeiro Cê tá fazendeiro, cus playboy tem dinheiro Cê tá fazendeiro, nó bebe fumar paeiro Cê tá fazendeiro, nó bebe fumar paeiro Cê tá fazendeiro, nó bebe fumar paeiro Cê tá fazendeiro, cus playboy tem dinheiro 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 Cus playboy tem dinheiro, 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 cus playboy tem dinheiro Transcrição e Legendas Pedro Negri